Esse é o Eric JP O moleque é a mantela É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Eu quero que você me coma até gozar Essa é pra você novinha Eu quero que você me coma Eu quero que você me coma até gozar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri